Olá a todos, hoje estou aqui a reunir com o Duda e com o Alex. Vamos regir a nova canção da Valentina. Valentina, que não é a moneta, mas sim a Valentina do Junior Eurovision Song Contest. Rola a vinheta. Ora, a Valentina venceu o Junior Eurovision com gemagem. Deu a primeira vitória de França neste sertão, dos pedinites. E digamos que é uma canção que eu gosto muito. Vocês gostam desta imagem, costumam acompanhar o Junior Eurovision, contam-me coisas. Era a minha música favorita daquele ano e eu sempre gostei das canções que a França mandou desde o seu retorno. Não era a minha favorita dos retornos da França, mas gemagem era uma das melhores de 2020. Estou imensamente feliz pela vitória dela. Duda? Eu vou te dizer que eu não acompanho muito o Junior Eurovision e eu não tenho muito hábito de acompanhar, mas acho que dois anos atrás eu vi algumas coisas, alguns clipes e a da França me agradava muito. A França me agradou muito nos últimos tempos, acho que faltava muito pouco mesmo para a França ganhar. Então a minha expectativa está alta em relação à música. Pronto, a canção que vamos reagir é... Eu não sou propriamente fluente em francês, mas a canção tem como título Qualquer coisa assim. Espero. Estamos prontos para reagir, a nova canção da Valentina? Sim. Ora, um, dois, três e... Eu já tenho um casalzinho já formado. É. Uau, a música é gostosinha. Sim. É. Propaganda do... Do Paul Patro, meu Deus. Minha filha adora esse desenho. O perigo, meu Deus. Meu Deus. E aí a criança fica sorrida depois de eu levar uma flechada. Doida. Valentina, você não é a Katniss. Bichinhos ganhando. E a Patrícia já ganhou uma flecha. É, velho. Acho que agora você já sabe como falar. Parabéns pelo bracelete horrível. Acabou a viagem. Vem um amiguinho. Oi. Impressionado que essa música é curtíssima. Curtíssima. Mas tem um... O título é... Comprido. É um verso. Mas tem graça. Vamos às opiniões. Olha, eu posso começar. Pode ser que gostei. Que é algo que é teen. É fã. É uma coisa sem grande... Não é pertencioso. Eu já gostava de Gimagem. É a canção que eu mais gosto. Parte de França. No Júnior. Por isso não tenho muito mais a dizer. Alex. Eu gostei da música. Não. Eu prefiro Gimagem. Ela é muito mais animada. Divertida. É uma música propaganda do filme de Paul Patroa. Que é uma animação relativamente conhecida. Sim. Não. É... É boa. É bonitinha. Boazinha. Não é a melhor coisa que a Valentina vai cantar. Mas é divertida. Como você mesmo disse. Lula. Ah. Eu achei uma... Para o público que ela assiste. Ela é bem interessante. Eu acho que a minha filha gostaria muito de assistir essa música. Até vou mostrar para ela depois. Quando eu puder. Porque é uma musiquinha bem... Bem... Bem infantil. E infantil num sentido muito bom da palavra. Bem... Bem carismático. Bem... Bem querido. E eu acho que para abarcar público infantil. Para ela conquistar o público que ela se destina. É uma música bem feita. Bem interessante. Bem legal. Uhum. E... Vamos às pontuações. Eu dou sete e manhã. Eu dou oito. Eu acompanho o Alex. Eu dou oito também. E pronto. E aqui foi as nossas opiniões. As nossas pontuações. Digam o que acham e basta esta canção da Valentina. Se gostam da genagem. Se acompanham o Júnior e a Eurovision. Coloquem gosto. Subscrevam o canal. Sigam as nossas redes sociais. Vai aparecer aqui uma caixinha. Alguns. Para se querem as redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL